E hoje nós estamos recebendo o Túlio Polari. Túlio Polari que é um cara muito carismático, simpático demais. Túlio, prazer ter você aqui, viu? Obrigado, querido. Pastor, ele é... Você é pastor, cantor, marido, que mais? Tudo pouco. São Paulino também ou não? Não, cara, flamenguista. Lá é flamenguista, ô meu Deus. Você acredita nisso? Mas que honra ter você aqui, Túlio. Obrigado, obrigado, querido. Pelo carinho mesmo, pelo amor de todos vocês aqui na casa. Prazer ter você aqui. Você reside em João Pessoa, pastoreia lá, né? Isso, exato. Que gostoso essa terra, hein? Vou precisar receber você lá, hein, querido? Vamos, vai ser um prazer. Que bom, que bom, que bom. E você veio aqui cantar e você tem um CD que você vai lançar agora nesse... Deus tá preparando o momento certo do lançamento. Você me contava essa história. Você tem um CD pronto e aguardando assim o pronunciamento de Deus. Como tudo começou, Túlio? Cara, desde os 9 anos de idade que a gente tá na casa do Senhor como levita. Isso já tem um tempo já. Mas acho que com 20 anos de idade que o Senhor formalizou isso no meu coração, esse chamado. E já tem aí 14 anos que a gente tá nessa espera desse tempo chegar. E creio que esse tempo chegou agora, um tempo de maturidade no Senhor. Porque o Senhor é assim, né, cara? Ele vai preparando a gente pra um tempo específico. Não é no nosso tempo. É nesse tempo de Deus. Que benção. Então até a gente entender esse momento, leva um tempo pra o Senhor nos preparar pra esse ministério. Que benção. Mas chegou, mas chegou. Que benção. Túlio, eu queria até te perguntar que a gente aqui tem participações do Brasil inteiro. Isso é muito legal. Tem muita gente que nos manda do Amazonas, do norte do país, do nordeste. E você é no nordeste. Quais os maiores desafios pra música gospel, até mesmo pra um pastor como você, ter uma família. Aliás, um grande abraço à sua esposa. Obrigado, Maurício. Todo o pessoal de João Pessoa, da igreja. Um grande abraço a todo mundo. Vocês são muito queridos mesmo aqui pelo nosso programa. E essa é verdade. Obrigado. Mas assim, o desafio que você encontra lá, Túlio. Cara, na verdade, a gente sempre comenta isso lá no nordeste. Existe uma coisa muito característica do sul e do sudeste, onde a gente comenta sempre. As coisas acontecem aqui. Então há uma dificuldade muito grande do pastor, do ministro, ou de algum ministério, ou de algum cantor, conseguir as entradas aqui, conseguir ter o acesso. Então assim, essa é a maior dificuldade. Porque não é o centro, não é o cenário das coisas acontecerem. É óbvio, tem a sua força regional. Há o reconhecimento regional, normal. Tanto da sua igreja, como da sua comunidade, dos seus amigos, enfim. Mas não é uma coisa tão expressiva. Porque a coisa fica muito concentrada no sul e no sudeste. Então eu louvo a Deus pela oportunidade, Maurício. Você estava aqui em casa. Agora eu percebo, Túlio, que você pode me ajudar nesse conceito, que o nordeste tem presenciado agora coisas espetaculares por parte de Deus. Até pessoas, assim, realmente, aqui da nossa igreja mesmo, o próprio artista Lagoinha, o Diante do Trono, que gravou no sertão. Sim. O Juliano Sonho e tantos outros homens e mulheres de Deus têm colocado seus olhos no nordeste. A gente tem a história até do Juliano, que teve aqui com a gente há pouco tempo atrás. E mudou para o Piauí. Foi lá para a região norte-nordeste. E a gente sabe que isso tem... Parece que os olhos do Senhor têm colocado a igreja. Não é que nunca estiveram no nordeste, mas têm mobilizado a igreja para encontrar o nordeste de verdade. Maurício, assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Não sei se você sabe. A pastora Ana, ela tem uma coisa com o nordeste. E não é a primeira vez que ela... Que os olhos do Senhor levam o ministério diante do trono para algo específico no nordeste. Eu me lembro de um tempo atrás, ela... Ninguém sabia disso, cara. Ninguém sabia. Ela esteve alguns dias no nosso interior lá do nosso estado. Que legal. Numa cidade bem pequenininha lá, fazendo um projeto missionário. Que beijo. E não era para ninguém saber mesmo. Era algo específico de Deus. Sim. Mas eu creio que chegou um tempo específico, sim, para o nordeste. Que beijo. O nordeste precisa lançar os seus missionários, os seus pastores, as suas palavras para essa nação. Que beijo, que beijo. Eu creio que o Brasil foi muito bem abastecido e alimentado pelos seus líderes, pelos seus ministros do sul e sudeste. Está na hora do nordeste começar. Em nome de Jesus. Eu creio que chegou esse tempo. Eu creio que chegou esse tempo para essa nação. E você que é uma voz profética lá no nordeste todo. A gente sabe que existem tantos pastores que nos mandam mensagens de lá. O nordeste é lindo, o norte do nosso país. Mas não pode ficar só na beleza. Tem que também estar na infraestrutura, no saneamento básico. A gente luta muito por isso. Na saúde. Na saúde, na segurança. Então, a gente sabe que Deus tem levantado homens como Túlio, que tem abençoado toda aquela nação. E agora, todo aquele lugar, aquela região, a nossa nação. E agora também vem abençoar aqui Belo Horizonte. Eu também não sou belo-horizontino, mas sou de coração. Então, vocês fiquem sendo de coração também, Belo Horizontino. Que essa terra é linda demais também. Obrigado, obrigado. E a gente quer te ouvir cantar. Eu vou bater papo com você, você é uma simpatia, mas a gente vai cantar, ouvir você cantar. O que você vai cantar, Túlio? Cara, tem uma música chamada Deus da Minha Fé, que é a música que leva o título do trabalho, que a gente vai estar lançando daqui a um mês, mais ou menos. Sim. E essa música que o senhor tem colocado no nosso coração. Amém. A autoria é sua? A autoria é minha. Que benção. Vamos ouvir então Túlio Polari. O que adianta viver e não conhecer o teu amor? Estar em algum lugar e não ter a tua presença. Reconheço que nada sou se eu não estiver em ti. Tua graça me alcançou E hoje eu sei o que podes fazer Tu és o Deus da minha fé Aquele que vem em meu favor Amo ouvir Tua doce voz Tua doce voz dizendo assim Filho, não temas não Estou aqui Do que adianta viver e não conhecer o teu amor? Vou estar em algum lugar e não ter a tua presença Reconheço que nada sou se eu não estiver em ti Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou E hoje eu sei o que podes fazer Tu és o Deus da minha fé Aquele que vem em meu favor Amo ouvir Tua doce voz Dizendo assim Dizendo assim Filho, não temas não Mas não Estou aqui Estou aqui Não te abandonarei Não te abandonarei Obrigado, querida Música gostosa de ouvir Música gostosa de ouvir